Fala galera, Diogo Bandi da Nomad Media por aqui, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma tacada de marketing que eu tive o prazer enorme de trabalhar em 2018. Mas olha só, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final, porque ele é uma verdadeira aula de como se relacionar com os fãs através de um bom movimento de marketing. Dá uma olhada. Bom, mas antes de eu te mostrar exatamente o que foi a campanha, eu precisava conceituar algumas coisas aqui com você. Bom, a artista que eu trabalhei em 2018 foi a The Kraken Music. E ela tem um conceito de realmente puxar esse lance aí do Kraken, né, dos monstros e etc, mas ela é como se fosse um monstro que surfa em tecnologia e também faz diversas coisas, enfim, ela tem um conceito bem interessante. E os fãs, dá uma olhada nesse videozinho aqui, como é que ela chama os fãs dela. Bom, esse videozinho aqui mostra direitinho quem são os Pirates, e os Pirates são os fãs da The Kraken Music, é como ela chama os fãs dela. Mas é muito interessante que ela transformou Pirates em uma sigla que significa isso aqui, olha que legal. E bom, além de Pirates a gente poder entender na tradução literal, né, de piratas, que tem tudo a ver com The Kraken também, ela transformou isso aqui, olha só que legal, ela conceituou quem são os fãs dela, né. Então, Person that improve rare assets turning them excellency. Bom, a gente poderia traduzir de uma certa maneira como os fãs delas são pessoas que buscam melhorar as suas próprias forças até transformar elas em algo extraordinário, em algo de excelência. Então é muito legal que aqui a gente já entende quem são os fãs dela e quem ela quer se aproximar na fanbase. Mas, vamos falar um pouquinho sobre a campanha agora, e quando for chegando no fim da campanha você vai entender o porquê que Pirates tem tudo a ver com The Kraken, e... Assiste o filme até o fim que você vai ver. Bom, então em 2018 a gente foi trabalhar em cima de uma música, que é The Kraken Music, e ia lançar, chamada Freak. E a letra da música contava uma história mais ou menos assim, é sobre um grupo de amigas que iam pra uma festa, e aí elas estavam se divertindo, queriam ficar entre elas, dançando, se divertindo e etc. E aí de repente chega um cara muito inconveniente numa delas, e faz uma abordagem completamente inapropriada em uma delas, e a letra fala um pouquinho sobre como essa menina, personagem da história, né, essa mulher, personagem da história, ela respondeu a esse cara. Então depois se você for no Spotify da The Kraken Music, procura Freak que você vai entender um pouquinho da letra. E o resumo, na verdade, dessa resposta é que essa mulher, ela se impôs e falou, cara, você não vai me desrespeitar aonde eu tô, você não vai me desrespeitar de maneira nenhuma, isso é completamente errado, você não sabe quem a gente é, sai daqui, enfim, sabe, foi meio que um fora, né, foi um belo fora que essa mulher, personagem dessa letra, deu pra esse cara que foi completamente errado e inapropriado. Então a gente pegou essa ideia central dessa história da letra, e a gente resolveu conceituar a campanha em cima desse ponto, né, sobre mulheres fortes, mulheres que se impõem, mulheres que realmente mostram que elas têm que sim ser respeitadas pra caramba, e a gente quis erguer essa bandeira, né, que essa música mostrava o quanto é importante as mulheres sim se imporem e mostrarem como elas são fortes. E pra mostrar bem o que a The Kraken queria com essa campanha, ela postou esse texto nos stories dela, que fala bastante sobre qual é a ideia central da campanha. E o texto é esse aqui, ó, Campanha que levanta a bandeira do quanto é importante as mulheres fazerem as próprias regras e que todas elas são mulheres fortes de atitude. Tô amando demais esse lançamento, muito obrigado a todas as voluntárias por compartilhar suas histórias com a gente e mostrar o quão bom foi quando vocês fizeram as próprias regras. E agora eu vou te mostrar como realmente rodou essa campanha e pra você entender como isso foi conceituado de uma maneira bem legal e a gente ainda fez um relacionamento muito bacana com as fãs da The Kraken Music, dá uma olhada. Bom, a campanha aconteceu da seguinte maneira, a The Kraken enviou uma mensagem pras fãs falando Eu adoraria que vocês pudessem fazer um vídeo, meio que um depoimento, de em alguma situação onde você mulher precisou se impor, fazer as próprias regras e mostrar o quão forte você é. E aí a gente recebeu alguns vídeos bem legais, algumas histórias muito bacanas, em contextos completamente diferentes, que não só festas, mas em contextos de trabalho, família, de várias mulheres mostrando o momento que elas tiveram que fazer as próprias regras e se impor. E cada um desses vídeos contava essa história de cada uma dessas fãs, os vídeos eram lançados um a cada semana e depois dessas histórias começava um instrumental da música que ia ser lançada e aparecia um texto falando sobre o lançamento, o nome da música e a data que ela ia ser lançada. Então a gente começou a atrelar essas histórias incríveis dessas mulheres que tiveram que mostrar a força que elas têm ao lançamento. Então a gente começou a conectar essas histórias de mulheres fortes com a música que seria lançada em breve. E durante todo o lançamento desses vídeos a gente postava nos stories da The Kraken algumas perguntas, né, de vocês estão gostando das histórias que estamos compartilhando, e ela botava em inglês também porque ela tem uma fanbase que fala inglês. E era muito legal que bem rápido as pessoas já começavam a mostrar que gostavam muito, elas estavam começando a realmente se engajar com essas histórias que estavam sendo contadas. Então a gente durante a campanha media qual era o grau de impacto dessas histórias. E o mais legal é que durante a campanha a The Kraken começou a receber algumas mensagens bem legais, tipo essa daqui ó, dá uma olhada. Incrível, amei, certeza que isso incentivará muito as mulheres a serem quem elas genuinamente são, muito bacana. Acho que vocês acertaram muito com esses reais depoimentos, precisamos nos posicionar diante do que queremos e não absorver julgamentos infundados, parabéns pra vocês. Viu como a galera tava começando a se engajar com a campanha, a entender qual era o conceito da campanha, e começando a absorver realmente qual era a ideia da música que ia ser lançada? A gente queria muito bater nessa tecla, que essa música fosse uma bandeira e representasse as mulheres, dizendo que todas elas são fortes e que todas elas devem impor e criar as suas próprias regras. Como esse próprio depoimento aqui mostrou, né? Precisamos nos posicionar diante do que queremos e não absorver julgamentos infundados. É exatamente isso que a gente queria com a letra. E muito legal é que cada vez que a gente recebia vídeos novos e postava vídeos novos, isso começou a ter um efeito viral, que as próprias mulheres que acompanhavam a The Kraken Music começaram a mandar inbox e contar histórias delas também. Isso começou a ter realmente esse efeito de viralizar. Lembra que no último story ali que a gente botou o print tinha 28 visualizações? Olha esses stories aqui, 802 visualizações já. E tudo foi no orgânico, foi tudo de pessoas compartilhando. Óbvio, salvo as proporções do tamanho da artista. Mas isso começou a ter um efeito das mulheres começarem a compartilhar esses momentos com a gente. Foi bem legal. Mas agora entra a parte mais legal dessa campanha pra mim, que foi onde realmente rolou o ouro, sem trocadilhos, do relacionamento com o fã. Depois de cada vídeo recebido, a The Kraken parou pra enviar uma mensagem a cada uma das fãs que compartilhou a história com a gente. Olha aqui um print de uma das mensagens, vou ler pra vocês. Hannah, que linda a sua história. Sei que tudo anda muito perigoso e até meus pais também já ficaram muito em cima de mim por causa disso. Mas mostrar que você é capaz de se cuidar é essencial. Aprendemos muito com nós mesmos e não tem sensação melhor do que se sentir que nos superamos. Tenho certeza de que você ainda vai ficar impressionada consigo mesmo. Eu aprendi muito e cresci muito em minha carreira tendo que ir pra outros paraísos. Mas vou te dizer uma coisa. Muito disso só foi possível porque sempre tive minha mãe me apoiando, vigiando e ocasionalmente brigando bastante comigo. Nunca dispense um conselho de mãe, mas supere suas próprias expectativas. E tem mais, quero mandar um presente especial da Freak pra você. Cada mensagem que a The Kraken mandou pra uma fã era absolutamente única comentando sobre o vídeo que a fã tinha enviado pra artista pra fazer parte da campanha. E olha que bacana a reação da fã ao receber uma mensagem da The Kraken. Meu Deus, tô incrédula. Obrigada pelo carinho. De verdade, eu vou sim seguir esses conselhos e desejo muito sucesso para sua carreira. Lembra que no início do vídeo eu falei sobre a The Kraken seguir essa ideia de realmente do Kraken, tipo, quase piratas do Caribe, entre aspas. E os fãs dela serem dessa vibe chamada Pirates também, né? Que tem aquele significado, mas que podem ser considerados piratas. Olha a conceituação do presente que a gente enviou pros fãs da The Kraken, né? Olha que legal. Aqui tá uma fã que recebeu pelo Sedex um dos presentes que a gente enviou. Dentro dessa caixa do Sedex vinha uma cartinha, que eu não sei se vocês estão vendo ali, mas esse pedacinho vermelho é tipo aqueles lacres de cera antigos que você vê em filme. E olha só esse próximo print. Aqui tá o presente completo que vinha dentro da carta. Uma caneta de pena, estilo pirata. Um saquinho à esquerda aqui embaixo que vinham moedas de ouro com a logo da The Kraken. Só que eram moedas de ouro daquelas moedinhas de chocolate. E esse cartaz à direita aqui, né? Esse cartazinho não, esse flyerzinho à direita. Atrás dele tinha um mapa do tesouro, onde o X, onde marca o tesouro, na verdade era um QR Code. Que você escaneava esse QR Code e as fãs podiam ter acesso primeiro à música que ia ser lançada. E embaixo tava escrito, você achou o ouro. Viu como tudo nesse presente segue a ideia do conceito de pirata, mas do pirata tecnológico que une o QR Code com o mapa do tesouro. Como tem o lance das moedas, da pena, do lacre, enfim, tudo muito bem conceituado. E olha, a gente não investiu muita grana pra fazer esse tipo de presente pros fãs. E esse foi o grande ponto do relacionamento com os fãs. Mandar um presente que é todo conceituado, um relacionamento profundo com os fãs. Mostrando que a artista realmente olhou as histórias e se conectou com a história dos fãs. E também retribuiu valor aos fãs. Esse tipo de relacionamento é o que eu acho o mais verdadeiro e o mais legal. Essa campanha foi muito, muito, muito bacana. Mas se eu tivesse feito ela hoje em dia, eu teria mudado algumas coisas. Então, vou mostrar aqui o que eu teria feito um pouquinho de diferente. A primeira coisa que eu faria de diferente seria, depois de conceituar toda essa campanha, de fazer ela rodar um pouco. Inclusive de receber, de alguns fãs receberem alguns desses presentes. Eu teria feito um pitch em blogs e revistas pra mostrar essa campanha dentro dessas revistas eletrônicas, né? Ou impressas. E dar mais visibilidade ao conceito da campanha e a história, a bandeira que a campanha tava levantando. A segunda coisa que eu faria de diferente é, definitivamente, eu teria feito posts patrocinados, né? Impulsionado no Facebook, Instagram e etc. Pra poder dar mais visibilidade ainda à campanha. Na época, a gente confiou única e exclusivamente na distribuição orgânica. Foi até muito bom, mas hoje eu com certeza teria patrocinado os posts. A terceira coisa que eu teria feito de diferente é, na época do lançamento da música, eu com certeza teria feito o pitch pras playlists oficiais do Spotify, através do Spotify for Artists. E a última coisa que com certeza eu teria feito de diferente é, eu teria enviado a campanha e os vídeos, e até talvez um desses presentes, pra algumas influencers que realmente também se alinham com os valores dessa campanha de mulheres fortes. E que elas devem fazer as próprias regras. Bom, pessoal, mas é isso, né? A gente vai fazendo e aprendendo com os erros, mas essa campanha foi muito legal, eu tive um prazer enorme de trabalhar nela, e eu acho que ela deu um resultado até muito bacana. E aí, me diz aqui nos comentários, o que vocês acharam disso tudo? Bom, eu sou o Diogo Band, da Nomad Media, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu, pessoal! E aí, me diz aqui, 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 pessoal!